Juliette descobriu que tinha a mesma doença que matou a irmã e ficou convicta de que também iria morrer. Eu tenho certeza de que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse, que tinha acabado. O diagnóstico veio no auge do sucesso. Foi um baque tão grande que ela nem conseguiu curtir algumas conquistas. Quando entrou no BBB21, Juliette já sabia o que faria se ganhasse o prêmio. Parte do dinheiro seria usada para pagar uma cirurgia para a mãe. Dona Fátima tinha um problema no coração e precisava operar para corrigir. Juliette Freire se sagrou campeã do reality em maio de 2021. Em agosto, a mãe já estava se preparando para ir para a mesa de cirurgia. Tudo correu bem e o problema foi resolvido. Mas a alegria de vencedora do Big Brother Brasil durou pouco. Além do problema cardíaco, Dona Fátima também já tinha tido um AVC. Assim como Juliene, irmã de Juliette, que faleceu aos 17 anos devido a um AVC causado por um aneurisma cerebral. Sabendo do histórico, a médica que operou sua mãe sugeriu que Ju fizesse um check-up. Com medo, a sister hesitou, mas acabou cedendo. Eu passei uma hora dentro da máquina e eu recebendo contraste na veia e eu, na minha cabeça, eu sei que eu vou saber agora. Eu sei que chegou a hora e eu vou saber que eu tenho um aneurisma. Era uma certeza no meu coração que eu não sei de onde vinha. Infelizmente, a ex-BBB não estava errada. Quando eu saio, a médica já tinha reunido uma equipe de neuros e ela disse, Ah, Juliette, você tem um aneurisma exatamente no mesmo lugar que a sua irmã tem. É pequeno, mas é uma das principais artérias. Os médicos queriam investigar mais para saber qual seria o melhor tratamento. Mas ela passou três meses se recusando a buscar uma possível solução. Eu não queria tratar, não queria operar, não queria fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão. Quando soube sobre o aneurisma, ela tinha acabado de lançar seu primeiro EP. Juliette estava cercada pelo sucesso e teve que mascarar a aflição que sentia. Na semana que todo mundo estava festejando, eu estava engolindo a dor de saber que eu tinha o mesmo problema que minha mãe e minha irmã. As pessoas pediam sorriso, foto, alegria, que eu mostrasse minha vida. As pessoas me pediam tudo e eu não tinha mais nada, eu só tinha medo. Foi a morte trágica de Marília Mendonça que fez Juliette mudar de ideia. Ainda receosa, ela aceitou se submeter à operação. Me despedi, tomei anestesia geral e fui para a mesa de cirurgia com a certeza que se terminasse ali, estava tudo bem. Mas na mesa de cirurgia aconteceu algo completamente inesperado. O aneurisma tinha sumido. E aí eu acordo, os médicos olharam para mim e disseram que não tinha aneurisma. Segundo os médicos, o suposto aneurisma era uma formação atípica raríssima. Embora confie muito na medicina, nesse caso Juliette escolheu acreditar na fé. Ele acredita que foi um caso em um milhão. Eu acredito que foi um milagre, porque a minha vida é isso. Eu vivo de milagres, então eu fico com a minha crença e eu estou aqui. O que achou do testemunho de Juliette?